A história de hoje chama-se Tihurim e Cocoricó, texto e ilustração de Sandra Aimone. Bem atrás daquele morro morava um agricultor. Tinha um galo no terreiro e em casa um despertador. Gostava de levantar bem cedinho, todo dia. Saía para trabalhar quando o sol aparecia. Certo dia, o galo entrou pela porta da cozinha. Viu então o despertador descansando na mesinha. Boa tarde, disse o galo. Para que serve o senhor? Para despertar nosso dono, respondeu o despertador. Quando escutou isso, o galo bateu asas num pé só. Nosso dono só desperta com o meu Cocoricó. É engano seu, senhor galo. Não seja orgulhoso assim. Nosso dono só levanta quando ouve meu Tihurim. Pois eu acho que é você quem se engana o tempo inteiro. Amanhã veremos quem vai acordá-lo primeiro. O despertador falou. O meu dono em mim confia, mas aceito provar isso se você me desafia. A noitinha, o bom senhor preparou sua comida. Jantou, descansou um pouco e foi para a cama em seguida. O despertador e o galo, querendo a aposta ganhar, deram um alarme bem antes da hora de o sol raiar. Percebendo logo o engano, bem bravo o dono ficou. Pegou os dois, pôs num saco e com uma corda fechou. Quando o dia amanheceu, levantou-se ainda zangado. Pegou o saco e levou à feira do povoado. No fundo do saco, os dois iam muito envergonhados. Por causa de uma bobagem, nós fizemos tudo errado. O despertador falou. Não precisamos brigar. Nosso serviço é o mesmo. Podemos nos ajudar. O galo disse. Está certo. Vamos trabalhar unidos. Quem comprar nós dois terá bons serviços garantidos. O homem se comoveu escutando o que diziam. Resolveu voltar para casa. Outras chance mereciam. Ao se verem perdoados, se abraçaram de alegria. Retomaram seu trabalho como seu patrão queria. Um dia, o despertador teve uma mola quebrada. O galo, para ajudar, fez uma coisa engraçada. Quando o sol apareceu, iluminando o jardim, em vez de cocoricó, o galo gritou. Mas, uns dias depois disso, choveu muito, sem parar. Molhado, o galo ficou e rouco para cantar. Vendo o galo resfriado, despertador teve dó. Na hora de o sol raiar, fez assim. Cocoricó, cocoricó, cocoricó. Acompanhe novas narrações. Inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!